Eu só ensinei a Sônia Alô? Olá! Espera aí, vou tentar fosse inglês Mete já, mete já Sônia? Olá, Sônia Consegues ouvir? Alô? Ah, finalmente Ela diz mais ou menos O Elberto faz aqui magia Ela está a ouvir Parece um ajuste, talvez, do nível de entrada de linha, não sei Aqui, não Alô, Sônia? Sim? Olá Já nos ouves melhor? Boa Nossa, o Elberto faz milagres O nosso Santa Claus Traz-nos sempre umas prendas Sônia Vieste mesmo a tempo de nos dizer Quais são para ti as melhores prendas? Estás com quem estime? Muito bom Muito bom Bom, eu ia dizer que Nós andamos muito a correr nestes últimos dias À procura das prendas, etc Já começa esta correria à prenda ideal E esquecemos que existem muitas prendas Que não são compradas, não é? São muito valiosas Como é isso que diz Estar com quem tu estimas E queria perguntar aqui ao Elberto e ao Francisco também Já agora que se juntem a nós E que digam assim Umas prendas destas Eu lembrei-me disto Porque aqui a semana passada Não, esta semana Fui ao dentista E isso também é uma ideia O cheque-oferta Não há nada melhor do que a nossa saúde Não é? Como dizia o dentista Como dizia o dentista Não há nada melhor do que a nossa saúde E já existem pessoas a oferecer o cheque-oferta Para dentistas, para consultas E eu acho que é uma excelente oferta Melhor do que alguma coisa que vai ficar encher de pó É uma coisa útil Não é propriamente um brinquedo Para já é um beijinho para a Sónia Já viste, Francisco Como é fácil a gente estar aqui a conversar com ela Eu estou tão contente Com a presença da Sónia Que estava a usufruir este momento de rádio E de chamada em direto Como é que se chamava então A música que nós estávamos a tocar há pouco A The Logical Sound Supertrap Sónia, beijinhos Não é Supertrap É, Supertrap Roger Ai quem é o vocalista deles Esteve aqui em Angra Ah sim É É Rodgson Rodgson É o que diz aqui Roger Hudson Não obrigues a testes Não se dizes É mas é Mas lá está Uma excelente oferta Por exemplo Você Se alguém Acha que seria uma boa Algo bom Dar um cheque De oferta De uma oferta São sugestões Não é investir na saúde Em vez de darem coisas Que são compradas A última hora Que se calhar não tem utilidade Ou que se calhar a pessoa nem vai gostar É só para ter uma coisa para oferecer Não, revistam na saúde Pensem em coisas mais criativas Mais úteis Exato Da saúde A saúde Ou por exemplo Uma inscrição no ginásio E estou à espera aqui Mais dicas para o nosso ouvinte Uma inscrição no ginásio Uma coisa é muito boa Se alguém gosta de praticar desporto E precisa de umas sapatilhas Ou precisa de algum equipamento Que o faça Ou uma t-shirt personalizada Exato Uma t-shirt personalizada Olha E há muita coisa Que muita gente não oferece Há pessoas boas Gente séria Que anda a pé E uma das coisas Que eu fazia muito Na noite de Natal Um cavinho doadeiro Não Olha Deem boleia Se souberem de alguém Que eu preciso De uma boleia De uma pessoa De uma senhora Enfim Que vá Tinha que dizer logo Uma senhora Não É que eu vejo Muitas senhoras Andarem a pé A cartarem as suas compras E aliás digo-lhe Elas mais depressas A vão fazer compras Mas é preciso saber Se a senhora quer boleia É que se tentas fazer A boa ação Ainda levas que saco na cabeça E se o marido Te mostra nesta cena Pois o marido Está em casa A ver o Benfica Não é? A Sónia O Benfica Está em casa A ver o Benfica Sónia Sei que tu és muito ocupada Nós não te queremos Estar a Fazer perder tempo Com estas lopneiras Queres deixar mais Algum Algum recado Alguma dica Ou um beijinho Si? Sim Conhecer a pessoa a quem se dá e dar uma coisa. Então, dar prendas com significado, não é? Conhecer, pensar bem e dar com significado. Não é tanto o valor monetário, mas... Muito obrigada, Sónia. Um beijinho. Muito obrigada, um grande beijinho e ficam aqui estas duas dicas sempre boas. Muito obrigada, um grande beijinho, Sónia. Um beijinho para todos em casa, Sónia. Obrigado por ter ligado. Excelente, muito bem. Pois é, é aquela altura em que as pessoas realmente podem oferecer, podem partilhar, podem juntar-se a outros para dar e para oferecer. Uma dica muito interessante também, uma oferta, muito boa, é sabermos que alguém que tenha dificuldades, pagarmos as contas daquela pessoa naquele mês. Por exemplo, é uma oferta simples, não é? Isto são maneiras de ajudar muitas, e não necessariamente irmos a correr comprar uma coisa alguma da hora, só para ter um embrulhinho para dar, que se calhar não significa nada, foi aquilo que nós agarrámos. Eu acho que essa, ao fim e ao cabo, essa é a grande lição que o Natal nos dá, não é? É uma aprendizagem, nós aprendemos, enfim, mas é a grande lição do Natal, oferecer a quem precisa, não é? Oferecer alguma coisa que essa pessoa precisa, e digo-vos uma coisa, eu já ofereci muitas coisas a pessoas, e há um sentimento de alegria quando se dá sem se esperar nada em troca, não é? Já agora, se me permite, tenho que fazer aqui uma sugestão também. Aos senhorios que têm casas arrendadas a pessoas de fracos recursos, perdoem a renda do Natal, para proporcionar a esta família um desafogo diferente para que possam também ter em família alguma forma também de poder superar as dificuldades do ano todo. Há gente que paga as rendas com tanta dificuldade. E chegou ao mês de Natal também querem uma prendinha para as famílias, também se querem juntar, ter uma comidinha melhor, e não têm porque a renda é um peso. E penso que um senhorio se vive um ano inteiro de rendas, um mês talvez não faça assim tão grande diferença. E ainda bem que há empresas que pagam aos seus trabalhadores o subsídio de Natal. É isso. Feitas as contas não é uma oferta. Não é uma oferta. É o seu a ser o dono. É o seu a ser o dono. Mas é importante que assim seja, sabes? É importante que nessa altura se tenha, digamos, mais dinheiro disponível. Um reforço. Um reforço. que têm algum poder e vivem com algum conforto e que eles tenham iniciativa de pegar num saco, com coisas, e oferecer a uma família com menos recursos por sua livre iniciativa. Portanto eu mando daqui um grande abraço e desejo um bom Natal. especialmente às pessoas que dão que gostam de dar que pensam nos mais pobres, nos mais carenciados porque há muita gente com muitas carências carências também afetivas dar o tempo também é uma fé dar o tempo, exatamente fazer uma visita a alguém fazer uma visita há muita gente que está nos hospitais existem muitos doentes nos hospitais e que choram porque um familiar não os visita lembrem-se dos vossos familiares lembrem-se das pessoas que mesmo não sendo familiares estão no hospital passar por essa pessoa, dizer um olá esta é uma altura em que o melhor do ser humano pode ser manifestado o melhor que cada um dos seres humanos pode dar esta é uma altura especial para isso pode fazê-lo todos os dias mas aproveitem, há muita gente que até gostaria de o fazer pode fazê-lo todos os dias são maneiras de dar isto é tipo uma passadeira vermelha em que todos nós podemos desfilhar nela e essa passadeira vermelha é onde passam os homens e as mulheres de boa vontade a dar a dar a partilhar a bem receber a tratar bem as pessoas a respeitarem o planeta enfim acho que o natural pode ser usado para isso tudo Sónia diz que a emissão não está a dar não sei porquê está no ar bom hum ficam aqui estas dicas muito, muito importantes e e voltando aqui aos animais nós temos de falar de animais apadrinhar o animal também é uma maneira bonita é uma oferta bonita de Natal não é? portanto eu não sei se querem deixar mais alguma sugestão aos nossos ouvintes não sei mas em termos de tempo se calhar estamos muito em cima estamos, não, está controlado está controlado temos mais um minutinho mais um minutinho é talvez o ideal para nos despedirmos pelo menos da minha parte de enviar um grande abraço a todos aqueles que acompanham a emissão do Voz da Terra e não se esqueçam que no próximo domingo a Ana Terra estará aqui de novo à mesma hora à mesma hora muito obrigada pela vossa companhia espero que tenham gostado e e pensem nestas nestas ofertas que são tão bonitas nem tudo tem que ser comprado há outras ofertas que podem deixar realmente outras marcas marcas mais importantes vamos pensar sobre isso sobre o significado daquilo que nós oferecemos também eu agradeço tenho que fazer isso porque agradeço a todos os ouvintes que nos acompanham diariamente e é com muito gosto que vos oferecemos os programas todos os domingos é que fica a nossa oferta na esperança que realmente sejam programas do vosso inteiro agrado só de todos os ouvintes coração e com muito gosto obrigada pela vossa companhia um grande beijinho e boas festas já está aí o cheirinho no ar bom vamos terminar com Francisco little little the little drummer boy little drummer boy apaixajá beijinhos ahinha ah me solamente para no ar oh chá me Comedy são para no ar Obrigada aos senhores, foi muito bom O Instagram aqui Já tinha saudades de ver estar aqui com a gente Ah, muito obrigado Falaram assim com a gente Francisco, estás muito pensativo Não, estou a ouvir o live stream Estás triste Não amor, estou também Ela disse que o programa não estava lá Mas estamos lá Pode ter sido lá na falha de rito Bom, ainda estamos... Live stream Está, está, diz ao Fertina Dias Está, está, está no ar Obrigada Foi algo na falha de rito É, mas isso acontece Nesta, nesta altura do ano Com tanta, com tanta gente a utilizar a internet É natural que ela tenha tido essa falha de rito Mas de resto, se a Albertina está a ouvir Ela também tem que ouvir É que a gente não manda exclusivamente... Qual é que nós temos aqui? O nosso feedback Já viste, Francisco, como é fácil a gente meter uma chamada telefónica no ar? É a coisa máxima da vida É só fazer aquilo que tu fizeste Não tem nada da normal Ouve-se Desliga-se Abra o volume e fala-se E podemos estar a falar Como estávamos os três ao mesmo tempo a falar com ela Porque a gente todos ouve Muito giro Muito interessante O que é o meu telefone? Não, eu faço ao longo do ano Eu faço muitas entrevistas por telefone Há pessoas que solicitam Elas próprias A rádio Serem entrevistadas Do continente Por exemplo, houve um festival Internacional no Casino do Estoril Bom dia, Dona Isilda Desculpe Um festival internacional de danças angolanas Africanas, aliás, no Casino do Estoril E a organização pediu que eu entrevistasse alguns dos cantores E me mandaram uma mensagem por um telefone deles E as horas em que eu podia telefonar E eu liguei para lá e falei com alguns deles Como falassem da importância da música em cada um destes países E o facto de trazê-las a Portugal Para partilharem com a gente todo o mundo E a gente fala E para a América O Hora da Sé De vez em quando liga para a América Para os Estados Unidos Porque há imigrantes que querem dizer coisas E o José Gabriel pede Pronto A gente chama mesmo para a América Porque o telefone é paga para a Junta Ele é tesoura da Junta Se ele liga, eu ligo Porque a Junta é que paga Mas recebem chamadas na custa nada à Junta Por isso a gente pode recebê-las as vezes que quiser Podemos recebê-las diretamente em vez de ser com o telefone Aqui está Sim, vamos-te despedir Obrigada a todos Um grande beijinho Cara linda Cara linda Dã Nicila também Beijinhos Obrigada Tchau 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 Tchau